Viveras Moon, Universo de Ouro, Itacoa, Marechal, Ultrassom Free, na ópera Vedete Blue, Ronos Spring e Fernando Bois na grade de fora. Vai chegar aí o número 2, Universo de Ouro, é do Bandeirantes. Vai entrando, vai ficando tudo pronto para o Larga do Pálido de número 12. Fernando Bois em movimentos, é o último, atenção, partida para o último páreo do programa. Saem agrupados, Ultrassom Free veio pela dianteira, mas Fernando Bois por ele passou e livrou vantagem, meio corpo, corpo inteiro, Ultrassom Free coloca no segundo lugar, são os dois primeiros colocados, enquanto isso, lá por dentro, tenta avançar também Itacoa, Itacoa junta-se já na briga pelos primeiros lugares. Enquanto isso, mais aberto, tenta vir o Ronos Spring, já entraram pela seta dos últimos 400 metros, Fernando Bois, Ultrassom Free, Itacoa, Ronos Spring vai no quarto lugar, bem aberto, cruzaram a seta dos 350 metros, Itacoa pega a carreira lá por dentro, já vai buscar o primeiro lugar também, vai dominando a carreira, vai para a ponta, tira vantagem, Ultrassom Free tomou a segunda e avança pelo lado de fora, Ronos Spring avança mais aberto, é muita briga, Ronos Spring vai dominando a carreira, vai para a ponta, vai tirando vantagem, Ultrassom Free vai em segundo, na ópera ganha terreno, vai tomar a dupla, já tomou, cruzam a faixa final, 8, 6, 3 e 5, a ordem de chegada.